Olá amigo, bem-vindo a mais um Café Contador. Hoje falaremos sobre dois documentos fiscais importantes para vocês, que são voltados para as empresas do Simples Nacional. O primeiro é a NFC, modelo 65, na fiscal do consumidor, e o segundo item é em relação ao E-Social, também com obrigatoriedade para as empresas do Simples Nacional. Primeiramente, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. E agora vamos às notícias. Em relação à nota fiscal do consumidor, a NFC, modelo 65, nós temos uma dica muito importante para você, que tem a sua soft house e faz as operações de venda nessas oportunidades do mercado, de uma forma geral. Nós temos, por exemplo, a implantação da NFC para as empresas do Simples Nacional em diversos estados, que começaram agora em janeiro de 2019. Então, é uma grande oportunidade de plantar, porque é um volume muito grande de empresas. As empresas do Simples Nacional são a maioria no Brasil. Então, é um volume considerável. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma declaração aqui da CFAI da Bahia, dizendo que só agora, no mês de janeiro, a implantação da NFC cresceu 70% em 60 dias. Passou de R$ 31 mil, registrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 56 mil até o final de fevereiro. Quer dizer, é um volume considerável, em se tratando em termos de emissão de documentação fiscal. Então, vejo isso como uma oportunidade muito grande para vocês correrem para essa área. Também não é só em relação à Bahia. Nós temos outros estados também, como Mato Grosso do Sul, Espírito Santo. Tem o Amapá também, que está partindo para essa obrigatoriedade da NFC. E, sem contar também, o estado de Minas Gerais, que vai começar agora a implantação desse documento fiscal. Então, é uma oportunidade muito grande para vocês alavancarem as suas vendas nesse momento. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, esse avanço está totalmente relacionado ao início dessa obrigatoriedade da emissão da NFC em 2019 pelos contribuintes do Simples Nacional. Ou seja, as micro e pequenas empresas que no Brasil são a sua grande maioria. Então, isso é um volume muito grande de empresa. A obrigatoriedade prevista no decreto da Bahia, que é o 16.435, desde o começo do ano, vale para todas as empresas baianas. Então, é um volume considerado. Fica somente dispensado aos microempreendedores, que são as MEIs. Então, todas as outras demais empresas estão obrigadas a emitir a NFC. Considerando-se o número de janeiro e fevereiro de 2019, segundo a Secretaria da Fazenda, houve uma média de 11 mil novas empresas emissoras de NFC. Por mês, isso é um volume grande, né? Por mês, já tem 11 mil novas empresas. Quer dizer, um volume muito considerável, que representa um crescimento quase seis vezes maior do que a média mensal de 2018. Olha só que diferença. Sem contar também que você tem um grande aliado para você conseguir implementar essas notas fiscais do consumidor perante o seu mercado, que é justamente a sanção que o Estado cria para o contribuinte. No Estado da Bahia, por exemplo, aqueles que não forem implementados no prazo devido, vai passar por uma série de sanções. Quais sejam, eles vão praticamente tornar inviável a inscrição estadual, tornando a empresa não ter condições de emitir a nota fiscal. Além disso, eles criaram também uma multa que representa 2% do total das operações de venda, sem que seja feito no ensino, com base na NFC. Quer dizer, toda essa pressão ajuda você a comercializar o teu produto junto a esse Estado. Então, está aí a dica em relação à nota fiscal do consumidor. É só vocês correrem atrás e verem que a coisa é interessante. O segundo ponto é em relação ao E-Social, também voltado para as empresas optantes do Simples Nacional. Essas empresas agora terão como término a implantação no dia 9 de abril o prazo de cadastramento no sistema envio de tabelas. Então, o prazo é curtíssimo. Esse prazo começou em janeiro de 2019 e encerra agora o dia 9, que é referente à primeira fase. A segunda fase, que vai iniciar no dia 10 de abril desse ano, as empresas ficam obrigadas a alimentar o sistema do E-Social com os dados dos trabalhadores que prestam serviço a seus estabelecimentos e os eventos não periódicos a eles vinculados, tais como informação de desligamento do empregado, da empresa ou informações utilizadas para encerramento da prestação de serviço do trabalhador sem vínculo empregatício. Ok? Na terceira etapa, ou seja, terceira fase, está agendada para 10 de julho de 2019. As empresas ficam obrigadas nesse ponto, as empresas optantes do Simples Nacional, evidentemente, ficam obrigadas a informar no sistema do E-Social, também até o dia 7 do mês subsequente, do mês de referência, aqueles eventos cuja ocorrência tem prioridade previamente definida, tais como folha de pagamento e demais fatos geradores da contribuição previdenciária. Ok? Então, estão aí duas grandes oportunidades para vocês alavancarem as suas operações de venda aí. Uma primeira em relação à NFC, para as empresas que estão sendo implantadas agora, a partir de janeiro, e também para o E-Social, todas elas ligadas às empresas do Simples Nacional, que é a maioria dos clientes de vocês, com certeza. Ok? Então, encerramos assim, amigo, mais um Café Contador. Espero que vocês tenham gostado e, se tiverem realmente interessados, podem curtir essa operação. Deixem algumas dicas, perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, estarei pronto a responder. Até lá, então, até a próxima. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau.